Imagine que durante a noite, quando você dorme, o universo se expanda mil vezes em todas as suas dimensões. Isso inclui tudo. Elétrons, átomos, comprimentos de onda da luz, você, sua cama, sua casa, a Terra, o Sol e as estrelas. Ao acordar no outro dia, você acha que conseguiria perceber essa mudança? Não. De forma alguma, não seria possível realizar experimento algum que pudesse confirmar tal alteração. O universo continuaria o mesmo de antes. Esse exercício mental ensina uma coisa importante. A avaliação do tamanho de um objeto é possível apenas em relação ao tamanho de outro objeto. Tamanho é sempre relativo. Olá pessoal, bem-vindos ao Verbe Científica. Nesse vídeo eu vou discutir a relatividade do movimento, uma ideia-chave na teoria da relatividade. Invista no desenvolvimento do seu intelecto. Esse conteúdo pode auxiliá-lo nisso. Então, se inscreva agora no canal e ative o seu sininho. O experimento imaginário proposto no início do vídeo é atribuído ao físico francês Henri Poincaré, uma figura importante na história da relatividade. Segundo Poincaré, não faz sentido afirmar que tudo cresceu, pois maior implica ser maior em relação a outra coisa, que também teria crescido da mesma forma. Se o universo aumentou mil vezes, não haveria uma outra coisa que pudesse servir de referência para o tamanho. Só podemos avaliar o tamanho de algo ao compará-lo a um outro objeto. Uma bola de bilhar, por exemplo, pode ser grande ou pequena. É grande em relação a um átomo, mas é pequena em relação ao Sol. Vemos, então, que o tamanho é relativo. E o mesmo ocorre com os intervalos de tempo. Para uma criança, um período de um ano parece uma eternidade, mas para um geólogo acostumado com períodos da ordem de milhões de anos, um ano é apenas um instante rápido em sua escala. Muitos conceitos da vida cotidiana são relativos, como, por exemplo, a noção de pra cima e pra baixo. Muitas crianças têm dificuldade quando descobrem que a Terra é redonda, porque elas imaginam que do outro lado do mundo alguém está de cabeça pra baixo. O que as crianças ainda não sabem é que a orientação é, por si só, relativa. Na Terra, pra cima é o sentido que aponta pra longe do seu centro, enquanto que pra baixo é o sentido que aponta pro centro, de forma que a pessoa do outro lado da Terra também vai estar de cabeça pra cima. No espaço interestelar, não há pra cima ou pra baixo, nem à direita ou à esquerda, pois não há nenhum objeto celeste que possa servir como uma referência. Assim, como os conceitos de grande e pequeno, lento e rápido, pra cima e pra baixo, pra direita e pra esquerda, parecem ser completamente relativos, o mesmo ocorre para os conceitos de movimento e repouso. O movimento é relativo. Ao investigar o movimento terrestre, Galileu se deparou com um problema. Se a Terra gira em torno do Sol, por que não sentimos esse movimento? Por que não ficamos pra trás? A resposta de Galileu é simples. Como participamos do movimento da Terra, nós continuamos a nos mover junto com ela. Assim, não sentimos o movimento da Terra, pois nós compartilhamos desse movimento. Alguns ainda hoje têm dificuldade em aceitar esse fato. Pra evidenciar isso, Galileu argumentou que se uma pedra fosse jogada pra cima em um navio em movimento, ela cairia no mesmo ponto, independente de o navio estar parado ou em movimento contínuo em águas calmas. Essa ideia é a essência do princípio da relatividade de Galileu, que afirma que as leis do movimento funcionam igualmente bem para qualquer coisa que se mova em movimento uniforme. Por movimento uniforme, devemos entender qualquer movimento a velocidade constante e em linha reta. Antes de falar desse princípio, eu vou explicar o conceito que é fundamental na relatividade, o conceito de referencial inercial. Tudo ao nosso redor, especialmente as coisas que compartilham o mesmo movimento que você, constitui o que os físicos chamam de sistema de referência ou apenas referencial. Esse sistema nos permite definir uma posição de referência, a origem do movimento, sem a qual não seríamos capazes de determinar a posição de um corpo. Além disso, o referencial deve possuir um relógio para especificar o tempo, de forma que, juntamente com a posição, sejamos capazes de descrever completamente o movimento. O referencial, portanto, nos permite especificar qualquer ponto no espaço e no tempo com um conjunto de números. O conceito de referencial deve ficar absolutamente claro pra você, pois ele é fundamental na relatividade. Pra maioria dos movimentos do dia a dia, a Terra é o referencial. Assim, as velocidades de uma pessoa correndo, de um carro se movendo, de um barco velejando, são medidas em relação à Terra. Dizemos, então, que o referencial pra esses movimentos é a Terra. Se considerarmos o movimento de translação da própria Terra, aí o referencial passa a ser o Sol. Quando você está em um voo, sentado no seu assento, você só se considera parado porque você está tomando o avião como seu referencial. Mas se dentro do avião, em movimento, você considerar que o seu referencial é a Terra, então você não vai estar mais parado, mas sim em um movimento a uma velocidade de cerca de 900 km por hora. Entendeu o que é referencial? Não avance sem fixar essa ideia. O termo inercial também é importante. Ele implica que, para todos os movimentos discutidos aqui, as velocidades dos referenciais são constantes e o movimento se dá sempre em linha reta. Ou seja, o movimento relativo entre os referenciais é uniforme. São nesses referenciais que valem as leis de Newton e a teoria da relatividade de Galileu. Podemos expressar o princípio da relatividade de Galileu em termos do conceito de referenciais. Ela afirma o seguinte, as leis do movimento são válidas em qualquer referencial de movimento uniforme. Nenhum estado de movimento pode ser considerado tão especial, tão absoluto, a ponto de ser a referência em relação a qual os outros estados possam ser comparados. Pelo menos no que se refere às leis da física. Se um experimento físico for conduzido para testar uma lei fundamental em Porto Alegre e esse mesmo experimento for repetido em Salvador, espera-se obter a mesma resposta. Pode haver respostas distintas para as medidas de quantidades que dependem das condições locais. Mas não se espera que as leis subjacentes em si, como a segunda lei de Newton ou a lei da gravitação, mudem de um lugar para o outro. As leis da física não conferem nenhum status especial a qualquer local no universo. O princípio de Galileu tem uma consequência importante. É impossível saber se você está em repouso ou em movimento por meio de experimentos mecânicos. Suponha que você esteja dentro de um avião voando em ar calmo a uma velocidade constante de, digamos, mil quilômetros por hora. Se as janelas estiverem fechadas, você se sentirá como se estivesse parada em solo, não percebendo o movimento. Além disso, não há experimento que possa ser feito dentro do avião capaz de provar o contrário. Se você jogar uma bolinha para cima, ela cairá de volta na sua mão. Se você apendurar no teto por um barbante, ela vai permanecer imóvel. Você não vai sentir vento algum no avião fechado que pudesse denunciar o movimento, porque o ar também vai estar se movendo junto com o avião. Ou seja, ele vai estar parado em relação a você. Quando você recebe a sua refeição, não precisa se preocupar com os mil quilômetros por hora do avião para levá-la à sua boca com segurança. Enfim, sem olhar para fora ou usar instrumentos, não há meios de saber quão rápido você está se movendo ou mesmo se você está se movendo. Isso ocorre porque não faz sentido perguntar quão rápido você está se movendo sem especificar em relação a quê. A implicação desse princípio é que você não precisa modificar sua compreensão das leis físicas para descrever o comportamento das coisas no avião, das coisas em movimento. O movimento inercial do avião é irrelevante e as leis de Newton funcionam tão bem no avião em voo quanto no avião em solo. Em outras palavras, elas vão ser válidas da mesma forma em ambos os referenciais. Na tentativa de contradizer esse princípio, ainda se poderia argumentar que, olhando pela janela, é possível ver que o avião está se movendo em relação à Terra. Mas isso é apenas o seu ponto de vista. Porque o colega ao seu lado pode dizer não, nós estamos parados, é a Terra que está voando para trás. Seu colega também estaria correto. E isso não importa. Com a relatividade de Galileu, não existe movimento absoluto ou repouso absoluto. O que importa é apenas o movimento relativo. Se em vez de uniforme, o movimento do referencial fosse acelerado, efeitos não inerciais iriam entrar em cena. Isso foi discutido na série sobre fenômenos mecânicos nesse vídeo aqui. Um referencial como esse poderia ser um carro freando, acelerando ou fazendo uma curva, poderia ser um avião decolando, aterrissando ou passando por turbulências, poderia ser um carrossel girando. A própria Terra é um referencial não inercial, embora consideremos, para fins práticos, um referencial quase inercial. Assim, as leis do movimento de Newton, tal como as conhecemos, não se aplicam em um referencial em movimento não uniforme. E nesse caso, faz sentido dizer que o movimento do avião estaria mudando. Se o avião está decolando, por exemplo, a bolinha que é jogada para cima, ela não vai cair mais na sua mão, ela vai cair lá atrás. Apesar disso, no contexto da relatividade de Galileu, ainda continuará sem sentido dizer que o avião está se movendo e a Terra está parada, ou vice-versa. O movimento absoluto não tem nenhum sentido na visão de Galileu e de Newton, independente do tipo de referencial. De fato, só o movimento relativo é o que importa. Nesse ponto, você já deve ter se convencido de que não há meio de detectar o movimento de um objeto, a não ser comparando-o com o movimento de algum outro objeto. Mas devo dizer que essa comparação de movimentos não é tão simples de ser feita. Aliás, se o nosso trabalho fosse apenas reconhecer que o movimento é relativo, a teoria da relatividade nem mesmo seria necessária. Imagine um trem que se mova para o leste a 100 km por hora. No trem, um cara caminha para o oeste a 4 km por hora. Em qual sentido esse cara se move e com qual velocidade? A resposta certa é depende. depende do referencial. É óbvio que a velocidade da pessoa dependerá da referência que escolhermos para medi-la. Em relação ao trem, o homem se move para o oeste a 4 km por hora. Já em relação ao solo, ele se move para o leste a 96 km por hora. Seria correto dizer que essa velocidade de solo do homem é a sua verdadeira velocidade absoluta? Não, não seria. Isso porque existem outros referenciais ainda maiores. Por exemplo, a própria Terra está se movendo agora. Ela gira em torno de si e em torno do Sol. Em torno do Sol, ela o faz com a velocidade de aproximadamente 109 mil km por hora. Note que nesse referencial, a sua velocidade, bem como a velocidade do trem, medidas em relação à Terra, é desprezível. O Sol, juntamente com seus planetas, incluindo a Terra e o seu trem com você dentro, também se move ao redor do centro da galáxia, a mais de 800 mil km por hora. E isso não para, pois a galáxia gira e se move em relação a outras galáxias, que por sua vez formam aglomerados galácticos que se movem em relação uns aos outros. Nem é fácil imaginar onde essa cadeia de movimentos pode ir. Mas uma coisa fica clara, não há nenhuma maneira de mapear um movimento absoluto de qualquer corpo. Ou seja, não há um referencial fixo e definitivo em relação ao qual todos os movimentos possam ser medidos. se você entendeu esse fato, então você já está a meio passo para entender o cerne da teoria da relatividade. Esse vídeo termina por aqui. Se você gostou, dê um like agora e se inscreva no canal. Tenha verbo científico. Abraço e até a próxima!